Estudo da Palavra E na semana passada, continuando aqui o nosso tema o juízo e a última geração, nós terminamos ali lendo a pergunta 5 e a pergunta 6. A pergunta 5 é, que visão da cena do juízo foi concedida a Daniel? E nós vimos em Daniel 7, versículo 9 e 10, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, o seu vestido era branco como a neve, o cabelo de sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram seus livros. E aí vimos na pergunta 6, pelo que seriam todos julgados, nós vimos que Apocalipse 20, versículo 12 diz assim, e abriram-se os livros, veja que são mais de um livro, não é apenas o livro da vida, por exemplo, mas é mais de um livro, portanto nós sabemos que existe também o livro da iniquidade, porque os nossos pecados estão registrados, estão perante Deus, todos os nossos pecados. E abriram-se então os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí nós vimos lá na Bíblia, de acordo com a epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17, vamos ver se é isso mesmo? Epístola de Pedro, primeira no caso, de Pedro 4, versículo 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E em conexão com Apocalipse 14, versículo 7, nós vimos que o último chamado para a última geração está ali, quando diz em Apocalipse 14, versículo 7, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, vinda é a hora do seu juízo. Vamos continuar então, já que nós percebemos que o juízo começa então por aqueles que aceitam a Jesus, por aqueles então que tem o seu nome incluído no livro da vida, daí nós chamamos essa obra de juízo investigativo, não há essa palavra na Bíblia, mas por inferência existe esse juízo investigativo, porque é claro, é óbvio, que se Deus, através da pessoa de Jesus, vem buscar a sua igreja, deverá ter havido um juízo. E a Bíblia diz que começa pela casa de Deus. A pergunta número 7 é a seguinte, para quem foi escrito o memorial? Olha que interessante isso. Apocalipse capítulo 20, verso 12, e antes disso, Malaquias 3,16. Malaquias 3,16 diz assim, Então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E tem uma referência aqui, que é Apocalipse 20, versículo 12, que diz assim, Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, colocados em pé diante do trono. Então se abriram livros. Veja, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava perdão escrito nos livros. É óbvio que se o juízo começa pela casa de Deus, começa por quem? Por aqueles que morreram, desde Adão até as gerações sucessivas. E logo chega no caso daqueles que estão vivos, ou seja, em breve, chegará no seu e no meu caso. Em breve o seu nome, o meu nome, será passado em revista perante o tribunal celestial. Que momento solene esse. Um momento em que ninguém escapa. Um momento em que não há cor, não há dinheiro, não há classe social, que separa um do outro, pois todos são iguais neste momento perante Deus. Todos têm que comparecer perante o ancião de dias. E Jesus ali como nosso advogado. E o caso de cada crente é investigado. Falando aqui do livro memorial, neste livro memorial, todos aqueles que lembram do nome de Jesus. Cada um que derramou uma lágrima, cada um que está angustiado, de repente você hoje está angustiado, angustiado, você que teme a Deus, você que crê que Deus te ama, está triste. Sabe que cada lágrima que você tem derramado, ou derramada, você tem um memorial, Deus, melhor dizendo, tem um memorial diante dele. Cada lágrima está registrada fielmente nos livros de memória. Deus, ele sabe de cada contexto da sua vida. Se você está triste hoje, desanimado, desanimado, perdeu um ente querido, enfim, eu não sei qual é o seu problema. Mas você que lembra do nome de Cristo e clama a ele dia e noite, saiba que tudo está registrado no livro memorial. Ele conhece cada lágrima que você tem derramado. E a pergunta número oito, quem inicia o juízo e preside o mesmo? Daniel 7, verso 9, que a gente acabou de ler lá atrás. Daniel 7, verso 9, a primeira parte que diz assim, Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias. Então, a pergunta número nove já emenda na pergunta oito, que é a seguinte, Quem serve a Deus? Que é aquele que está, no caso, presidindo este juízo. Quem serve a Deus e auxilia ele no juízo? Aí vem o versículo 10, de Daniel, capítulo 7, versículo... Daniel, capítulo 7, versículo 10, isso mesmo. Que diz assim, milhares de milhares, ou seja, são os anjos aqui. Os serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Você já imaginou, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, um dia, você diante deste juízo, deste julgamento, toda a sua vida, toda a sua vida registrada ali nos livros, toda a sua vida, cada pecado que você cometeu, e que também houve arrependimento, e que também houve abandono, mas, de repente, algum pecado que você não abandonou, algum pecado que você não confessou, hoje é o momento de nós permitimos que Jesus, antes que ele termine esse juízo investigativo, e ele está lá como nosso advogado, porque ainda há graça, hoje é o momento de nós irmos até ele e pedir perdão dos nossos pecados, para que haja o apagamento e o cancelamento dos pecados. Porque, veja bem, continuando aqui o nosso estudo, na pergunta 10, quem é conduzido, então, perante o Pai? Quem é conduzido perante o Pai? Daniel, capítulo 7, versículo 13, nos diz o seguinte, Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, está vendo? E o fizeram chegar até ele. Ou seja, Jesus está hoje lá no céu, ainda intercedendo por você e por mim. Enquanto estamos vivendo nos últimos momentos de graça, veja o que está acontecendo no mundo, veja o que está acontecendo no Brasil, em breve nós vamos fazer um estudo sobre esses acontecimentos que deram lugar nesses últimos meses e semanas, veja, meus amados e amadas, que devagarinho o Espírito Santo está se retirando da face da terra, mais precisamente falando daqueles impenitentes, daqueles que persistem no pecado acariciado, e logo, todos os casos estarão decididos ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. O seu caso em breve estará decidido para sempre. Você já pensou nisso? Não é importante hoje nós irmos até Jesus? A pergunta 11, contextualizando com aquilo que eu estou comentando, e daqui a pouco eu vou fazer aqui um comentário, um pensamento, colocar aqui um pensamento, melhor dizendo, para vocês. A pergunta 11 é a seguinte, na qualidade de advogado, que é Jesus, ou seja, Deus é o juiz, Jesus é o advogado. na qualidade de advogado do seu povo, o que confessa Cristo perante o Pai e seus anjos? Olha que bonito isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, diz assim, O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Amém? Olha lá, o que vencer. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. Paulo, solta a vinheta vencer, o que significa vencer? Pega atenção nessa vinheta, eu já volto para continuar o estudo. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer, que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador. Ao vir a esta terra como homem, e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Ou seja, aquele que vencer o pecado, como Cristo venceu. Porque quando Cristo veio aqui, ele assumiu a natureza humana, quando o mundo já tinha 4 mil anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, ele sofreu as mesmas tentações que você e eu sofremos. Ele provou para você e para mim, que unido a ele, como ele foi unido ao Pai, podemos vencer como ele venceu. Lembre-se, que eu venho tratando aqui com vocês, que a última geração, num mundo de caos, num mundo de tanta maldade, vai provar para todo o universo, na natureza humana caída, mas unido a Jesus, que é possível vencer a tentação e guardar a lei de Deus pela fé. Por isso que o pecado não vai se levantar novamente. Porque todo o universo, todos os anjos verão que é possível realmente ser um obediente à lei de Deus, que é a expressão e que reflete o caráter de Cristo. Ao que vencer, meu amigo e minha amiga? Aquele que vencer o pecado. Aquele que vencer pela fé as tendências herdadas e cultivadas para o pecado. Hoje é um momento solene para que essa obra se realize. Não é quando Jesus vier nas nuvens arrebatar a sua igreja. Quando Jesus vier nas nuvens arrebatar a sua igreja, não é neste momento que ele vai eliminar do nosso caráter as tendências herdadas e cultivadas para o pecado. Pelo contrário. Naquele momento, elas já deverão ter sido eliminadas, subjugadas, colocadas sob o domínio da vontade de Deus. Preste atenção nesse pensamento. Na vigência do juízo, escutem, tanto os justos como os ímpios estão ainda mortos em seus sepulcros. O registro da vida de cada um, no entanto, está lá nos livros do céu. E por esse registro são bem conhecidos o seu caráter e suas atitudes. Cristo ali está para interceder em favor dos que o acolheram, ou melhor, dos que o escolheram para ser um advogado, conforme está na primeira de João 2.1. Temos um advogado perante o Pai. Digo-vos isso para que não pequeis. Mas se todavia pecar, temos um advogado perante o Pai. Continua o pensamento aqui. ao apelar para que os pecados dele sejam apagados dos livros de registro, ele, Cristo, apresenta seu sangue. Como o lugar do juízo é o céu, onde está o trono de Deus, e como Cristo está presente em pessoa, conclui-se que a obra do juízo se dá também no céu. Todos são julgados pelo registro de suas vidas, respondendo assim pelos atos cometidos por meio do corpo. Essa obra não somente decidirá para sempre os casos dos mortos, mas também porá fim ao tempo da graça, para todos quantos estão vivos, depois do que Cristo virá para levar para si aqueles que a ele permanecerem fiéis. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu repeti, eu gostava de repetir de ano, eu era, acho que ainda sou um pouco, eu era hiperativo. Então eu, por exemplo, eu repeti o sexto ano, fiz, passei. Aí fiz a sétima série, repeti, depois fiz de novo, passei. Aí fiz a oitava série, repeti, aí fiz de novo e passei. E eu lembro que nesses três anos aí que eu repeti, parece que eu gostava de fazer duas vezes cada ano. Eu lembro que eu sempre ia para conselho de classe, e cada ano que passava, a pontuação aumentava, né, que ia para o conselho. Então, no sexto ano era coisa de um, dois pontos, no sétimo ano já pulou para quatro pontos, no oitavo ano já pulou para seis pontos, né. Mas interessante, presta atenção, você vai entender o que eu estou dizendo aqui, é 1,52 em São Paulo. Interessante que lá no colégio, eu lembro que numa dessas ocasiões, era dia de conselho, e meu nome estava sendo passado lá perante os professores. E eu olhava assim, sabe, pela fresta da porta, e eu via a luz acesa, e eu via que eles estavam lá, via assim, eu sabia, melhor dizendo, embora a porta estivesse fechada, eu sabia que eles estavam discutindo o meu caso. E era coisa assim, de uma hora, duas horas, e eu pensava, né, eles estão discutindo o meu caso. O meu caso está passando agora perante eles. Será que eu vou ter os pontos que eu preciso? E aquilo era uma coisa solene para mim, sabe? Aquilo mexia comigo, aquilo dava em mim um calafrio, um frio na espinha. E às vezes saia um ou outro professor para ir ao banheiro, tomar uma água, e eu me lembro até hoje, que uma vez saiu a professora de português, aí ela olhou assim para mim, deu aquela risadinha, né? E aí, eu pensando comigo mesmo, ela já sabe do resultado, mas não quer falar. Eu quero contextualizar com esse momento solene, meu irmão e minha irmã. Você já parou para imaginar que, em breve, o seu nome será passado lá em juízo. O seu caso será passado lá em juízo. O seu caso será investigado. Todos os pecados que você cometeu ali, registrados, e ao lado de cada pecado escrito, perdoado porque você confessou, e abandonou, e se arrependeu de verdade, mas se de repente há algum pecado, aí entra naquele contexto que eu falei, né, faltavam alguns pontos, e nem sempre eu alcançava esses pontos. De repente, algum pecado que ficou ali, porque você se apegou àquele pecado, você não quis abandonar aquele pecado. De repente, um temperamento irritadiço. De repente, uma fraqueza pecaminosa, um pecado que você não quis abandonar, e você perde tudo aquilo que Deus tem sonhado para você, por causa de um pecado. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, não jogue isso fora, meu irmão e minha irmã. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, porque todas as vezes que você vai a Ele, e a Bíblia diz lá na 1ª de João, capítulo 2, verso 1, eu já quero já praticamente ir encerrando, mas vamos continuar esse estudo, mas lá na 1ª de João, capítulo 2, versículo 1, lá diz, olha aqui que diz, olha, filhinhos meus, estas coisas vos escrevam, para que não pequeis, olha, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, ou seja, a escolha é sua, meu irmão e minha irmã. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E lá na carta aos hebreus, capítulo 4, verso 15, diz assim, que esse advogado, é um sumo sacerdote, mas não é aquele que não se compadece, porém, um que como nós, foi tentado, mas sem pecado. Sabe o que isso significa? Toda vez que você resiste ao pecado, quando você decide não pecar, quando você coloca em exercício o poder da vontade para fazer o que é certo, porque o próprio Jesus veio e deu esse exemplo para você e para mim, Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Toda vez que você põe isso em prática, meu irmão, ainda nesses dias solenes, ainda nesses dias nos quais ainda há graça, e você se domina, você pratica o domínio próprio, segue o exemplo de Jesus, Ele ergue as mãos lá no céu e diz assim, Pai, este eu conheço, porque eu gravei nas palmas da minha mão. Amém? Ele se arrependeu, Pai. Sim, Ele pecou, mas Ele se arrependeu. Meu amado e minha amada, eu quero terminar dizendo, nós estamos vivendo hoje nos últimos dias, o mundo mostra isso, em breve, a porta da graça estará fechada para sempre, e você só vai se perder, e eu também, se a gente quiser. Vá a Ele hoje enquanto a graça, faça um exame de consciência, confesse aquele pecado que você ainda não confessou, pelo nome, se arrependa, abandone, peça que Ele dê poder, peça para que Jesus dê a graça, para que você vença como Ele venceu. E eu tenho certeza, que Ele vai começar a fazer essa obra, já hoje mesmo na sua vida. Pai querido e eterno Deus, agradecemos a Ti, porque quando Jesus veio a este mundo, Ele não veio como um superman, como um exemplo inalcançável, mas como um homem, sujeito às mesmas tentações que nós, porém sem pecado, provando a nós, que podemos vencer como Ele venceu. Pai amado, enquanto a graça, nesses dias finais, nos dê a graça, de termos os nossos pecados perdoados, e quando o nosso nome for passado, lá em revista, que Ele possa passar realmente aprovado, e estejamos selados, irrepreensíveis, para passarmos pelo grande tempo de angústia, que virá sobre todo o mundo, e estar em pé no dia, em que Jesus vier nas nuvens dos céus. Entregamos em Tuas mãos, todos aqueles que pediram oração, não que necessariamente, o Senhor irá responder, de acordo com o que cada um pediu, porque nem sempre o que pedimos, é o melhor, mas segundo a Tua vontade, a Tua vontade é sempre o melhor. Pedimos essas bênçãos, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.